Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu vim falar de uma coisa que vocês adoram que é promoção de livro. Então vem conferir as dicas para aproveitar o saudão de fim de ano na Amazon. Essa é a última grande promoção que a Amazon vai realizar em 2017. Ela vai ficar disponível por 5 dias, então até as 11h59 da noite do dia 19 de dezembro e ela vai estar aquele esquema de ofertas novas a cada dia, né, por meio daquelas ofertas do dia, ofertas relâmpago, que são ofertas limitadas, além de vários outros livros que vão ficar com o mesmo preço durante os 5 dias. São esses livros, então, que vão permanecer em oferta durante toda a promoção que eu vim dar dicas para vocês. Mas é bom lembrar também que esses livros estão sujeitos ao estoque. Então conforme forem acabando os estoques, os preços podem variar. Então aproveitem para não perder nenhum livro que chamassem muita atenção de vocês. Mas a melhor parte dessa promoção é que o frete está grátis. Só que para você conseguir esse frete grátis, você precisa utilizar o cupom FRETE0 e esse cupom é limitado a 1 uso por cliente. Então a partir do momento que você utilizar o cupom, ele não vai mais ficar disponível para você. Outra parte muito boa dessa promoção é que a Amazon liberou o parcelamento das compras acima de R$30,00 em até 10 vezes sem juros. Antes você tinha que comprar um valor X para você conseguir o parcelamento e normalmente era um valor alto e você só conseguia algumas parcelas, não tinha essa quantidade toda. E agora dá para comprar em até 10 vezes sem juros, gente. Vamos aproveitar. Lembrando que quem não tem cartão de crédito pode também comprar por cartão de débito. Todos os links das ofertas que eu for mencionar estão aqui embaixo no box de informações. E lembrando que comprando por esses links vocês dão uma comissão que me ajudam muito. Então muito obrigada por isso. A primeira dica que eu vim dar para vocês é 5 dias da Julie Lossel Timer, que eu acho que eu já cansei de falar desse livro aqui. Agora em oferta ele está saindo apenas por R$13,00. E gente, esse livro é maravilhoso. Ele é um dos meus queridinhos. Ele traz uma história extremamente sensível, contada de um jeito que te fisga muito durante a leitura, te faz refletir sobre inúmeros aspectos e é daqueles que vai te fazer chorar a vida. Então um leia acompanhado de lencinhos. Ele vai trazer a história de duas personagens que não estão diretamente conectadas entre si. E essas personagens, cada uma, tem apenas 5 dias para se despedir das pessoas que elas amam, cada uma por um motivo. Um desses personagens é o atual tutor de um garotinho. E esse menino vai ser devolvido para a mãe dele, que vai sair da prisão. E ele se apegou demais ao garoto. Então agora ele está vendo como que vai ser ter que se despedir dele. E a outra é uma mulher que sofre da doença de Huntington, que é uma doença degenerativa, e que decidiu que ela tiraria a própria vida quando ela percebesse que a doença já tinha atingido um nível que ela não teria mais controle sobre si mesma. Outro livro que eu amo, que é um dos meus favoritos da Jojo Moyes, que fica ali, pau a pau com Como Eu Era Antes de Você, é o Bahia da Esperança. Eu sou apaixonada por ele. Esse livro, ele tem uma sensibilidade que eu achei tão incrível. A temática da maternidade aqui é muito presente nessa história. Vai trazer personagens que estão passando por processos, então, de superação. Personagens que vão ter que redescobrir os próprios valores, repensar aspectos da própria vida. A gente vai ver, então, personagens que também vão ter que decidir se vão se abrir ou não a um novo amor, e como que é a entrada desse amor na vida delas. Então é uma história lindíssima. O livro que não é por essa capa, porque eu tenho a edição da Bertré Brasil, mas o livro que tá em oferta é o da Editora Intrínseca, que é essa capinha que tá aqui do lado pra vocês. Ele tá saindo por R$14,90 e não é só esse livro. Tem vários outros da Jojo Moyes que também estão por esse preço, inclusive o Como Eu Era Antes de Você e o Depois de Você. Que se você ainda não leu, aproveita, porque logo vai sair o Ainda Sou Eu, que é o terceiro livro da trilogia. A Editora Intrínseca anunciou que vai lançar em fevereiro. Outro livro que também é super queridinho meu e que tá em oferta, saindo por R$17,90, é o Antes de Partir, da Colleen Uclay. Aqui a gente vai ter a história de uma mulher que descobre que ela tem poucos meses de vida, e aí quando ela recebe essa notícia, por ser muito apaixonada pelo marido, ela começa a se preocupar em como que o marido dela vai ficar depois que ela partir. Então ela resolve fazer uma busca por uma nova mulher pro marido dela, mas essa busca não vai ser assim tão fácil quanto ela imaginou. Eu amei de paixão esse livro, porque eu achei a história tão sensível, a gente vê os conflitos da personagem, então como ela recorre a essa busca numa maneira de autodefesa, porque como é que você vai aceitar que você tá morrendo? Então pra não pensar na própria morte, ela faz isso, e ao mesmo tempo ela vai vendo como aquilo é difícil, porque ela ama o marido, como que ela vai pensar no marido com outra mulher? São vários questionamentos que são colocados aqui, tudo isso por meio de uma escrita que é super leve, com momentos divertidos. Enfim, recentemente eu li o Perto Bastante pra Tocar, que eu acabei amando ainda mais do que esse daqui, a resenha saiu lá no blog, eu deixo o link aqui nos cards pra vocês. Entre as minhas melhores leituras de 2017, está O Vasto Mar de Sargaços, de Jim Ries. Esse livro aqui, ele vai contar a história de uma personagem que foi colocada, de certa forma, em segundo plano, uma personagem que aos olhos da autora acabou sendo injustiçada, em Jenny Aga, Charlotte Bronte, então ela resolveu criar a história dessa personagem pra dar voz a ela. Esse livro é incrível, eu recomendo demais a vocês, leiam a Póster em Lido, de Jenner, e ele tá saindo nessa promoção, então, por R$19,10. No vídeo de leituras do mês, eu falei de Puli Kim Jiu-Sou, da Gabi Brandalize, que saiu recentemente pela editora Verus, e se você ficou curioso, essa é a chance de aproveitar, porque o livro tá por R$20,60, então, lembrando que ele foi baseado em roteiros de dramas coreanos, então ele tem uma escrita bastante diferente, uma história bastante ágil, e que acabou sendo bem diferente do que eu imaginava. Outro livro que eu li esse ano, que também traz uma história super sensível, é O Último Adeus, da Cynthia Hand. A história aqui é bem delicada, porque a gente tá falando de uma protagonista que tá sofrendo com o luto da morte do irmão dela, e a gente vai acompanhando, então, esse processo da personagem, como que ela vai enfrentar essas questões, como que ela vai tentar entender muito do que levou o irmão dela a fazer isso, então, enfim, vai falar também de questões familiares aqui, vai falar dessa temática do suicídio, que é bastante importante, que a gente tem que discutir, enfim, é uma leitura que vale muito a pena, que tá nessa edição linda da Dark Side Books, saindo, então, por R$23,90. Outros dois livros que não tão, assim, com aquele preço, uau, super barato, mas que eu não resisti quando eu vi, porque são leituras que eu amo, uma delas, O A Garota Que Perseguiu a Lua, da Sarah Edson Weller. Gente, esse livro tem uma das narrativas mais gostosas que eu já tive o prazer de acompanhar. Ele vai trazer histórias de diferentes personagens, vai falar de diferentes questões também, então, cada uma delas passando por um diferente momento. A gente vai ter uma história muito forte sobre amizade, vai ter aqui um envolvimento romântico também, que é uma fofura, vai falar sobre questões familiares, tudo isso com uma escrita super leve, envolvente, de verdade. Foi uma das leituras que eu mais amei fazer, assim, na vida, e o livro tá saindo por R$24,90. E outro livro que é uma fofurinha, e que sempre que possível eu falo dele pra vocês aqui também, é o Emandade das Calças Viajantes, de Amber Shares, que é o livro que originou o filme Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Aqui, então, a gente vai ter a história de quatro amigas que não tem nada em comum, mas que elas acabam encontrando um jeans que magicamente serve em todas elas. Elas consideram aquela calça mágica, que sempre que uma delas estiver utilizando, vai acontecer coisas boas a elas. E elas criam um sistema de rotatividade ali, pra cada uma delas estar com a calça durante o verão, que é o primeiro que elas vão passar separadas. E a gente vai acompanhando, então, as histórias dessas quatro amigas, por meio de uma leitura também que é uma delícia. Várias questões que são super pertinentes, tem tudo a ver com as fases que elas estão passando aqui, e que, enfim, o livro tá saindo por R$25, é o primeiro livro da série. E as últimas duas ofertas que eu vou mencionar são livros que eu ainda não li, mas que eu comprei, inclusive, em promoções esse ano na Amazon. Então, eles estão na minha listinha de leitura. Um deles é o Temporada de Acidentes. Aqui a gente vai ter a história de uma família, em que todo ano, na mesma época, coisas ruins acontecem com essa família. Mas o personagem não sabe o porquê que acontece, o que que tá por trás disso tudo. É um livro que eu tô super curiosa pra ler, ele promete ser um thriller psicológico bem legal. E que, enfim, R$12,50 tá um preço muito bom. Foi basicamente o mesmo preço que eu paguei, então, durante uma outra promoção que teve no ano. E outro livro que também tá com preço legal, que foi também mais ou menos o que eu paguei numa outra promoção que teve na Amazon, é o Três Vezes Você. Aqui a gente tem uma história de amor que vai ser contada de três diferentes maneiras. Porque a história vai se pegar naquela coisa do e se. Sabe quando a gente pensa, e se eu tivesse feito tal coisa, em vez de ter feito aquela outra, e aí a gente pensa numa outra possibilidade pra aquela história? Então, nessas perspectivas dessas outras possibilidades, então, que a história aqui é narrada, eu também tô bem curiosa pra conhecer esse romance. E tá saindo nessa promoção, então, por R$14,90. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não deixem de procurar lá no site, porque tem muitas outras ofertas além dessas. E lembrando, muito obrigada a todos aqueles que navegarem pelo site e fizerem suas compras através dos meus links, porque isso me dá uma comissão, então, que, de novo, me ajuda bastante. Se você gostou desse vídeo, não deixe deixar o seu curtir pra ajudar na divulgação. Aproveita e compartilha o vídeo com seus amigos, chamem eles pra se inscreverem aqui, pra comprar lá na Amazon também. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me seguir nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.